Ué, quadrado X Um jogador profissional que é que nem o casal É mó Isso aí é conhecido por falar merda Buscas Pior que a nota de arreganha também A única coisa que eu fiz de brincadeira é do que é a bola, rapaz Aí, é o único que tá de arreganha É o único que tá de arreganha Então é engraçado que de arreganha eu errei menos coisa que tu Agora tu vai ver o arreganha Ô motário, fica falando Sempre que tu fala, acontece Mas tu é errado também, não vi? Sempre que tu fala, acontece O cara não aprende, meu Caralho, como é que tu fez esse gol? Aí se fidei Fidei muito O cara tá voando Tem tudo pra decidir o jogo Tem que dar os parabéns, vilane É pouco Atenção Atenção Ó o cara foi no bot Toma então O cara foi seco no bot O cara foi seco no bot Gol Vamo Bozei Toma dancinha Que movimentação que eu fiz ali pra ti, Bozei Nunca mais tu falou Um ar, Bozei Eu tirei todo o cara da jogada pra te passar livre ali, Bozei Olha o player e pago Sua amarela E hoje o jogo promete vai ferver Tô esperando um grande jogo aqui, Caio Filane GOLAÇO GOL Fira quem pra te dar? Fira quem pra te dar? Fira pra o que, né? Fira pra o que, mano? Pô, eu já tava... eu saí Eu to aqui, me tirei, eu bá, cita Me virar isso aí pra mim E aí, Scobar Fala Fira que ele joga o que? Fira pro Bajuleiro Eu jogo a filiana então? Eu vou ver o Overwatch aqui Ô Gabriel, ele disse que ia jogar comigo só depois da janta Bom com coroa Bom com coroa Eu aguento 150kg em cima de... Eu aguento 150kg, sacanagem Mas eles deram uma nerfada na trivia Olha o boas Fosley Tudo sem querer Ainda só falei um zagueiro ainda Toma 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 do garoco porra É o caminho Tem campo, vai conduzindo A batida pro gol É isso aí, playstyle é o cara certo Ô Baixa, tava falando já Tava falando o que que tu fez? Pegar tudo sozinho Caraca, que golaço Se o Tamir falar pra cripar, eu cripo hein É Meio demais É totalmente geladeira Mas sempre tem um pra estragar né Que bola Gustavo, né É a meta Que bola Quem é que fez outro gol? Aí pô, fazendo aquela oração pra ti né Certo, certo Que bola Chegou Achei que não ia chegar Com oração Raue 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 Que isso Tamir Que isso Tamir Que isso Tamir Isso aí tem que ser pra algo bem melhor Isso aí tem que ser pra algo bem melhor Olha lá Como é que é? Como é que é? Não tem Vem bola rápida Vem bola rápida Que golaço Que golaço Que golaço É a mãe desse bigode Olha que f*** Olívio e o Dutra Olívio e o Dutra Olívio o que? Bah se fosse no bosa Mas deu certo ainda Que bola Jogada rápida Viu, Gustavo? Isso sim é puscas Vou ter que botar o chute colocado Se eu usar o playstyle do DR2 Eu vou ficar fazendo toda hora essa porcaria Ah, só se começar a chegar aí É outra história Fala alguma coisa, Gustavo Não consigo te ouvir, Gustavo Disco foi sem querer Jamais xingue o mestre do gol de longe Isso daí era pra tu correr e chutar mais de perto Tô louco Porrecho Não faz então Caleta a boca Eu vou fazer pro cara fazer não Tu falou, tu tava folgando no carro Era dela A melhor coisa pra tu fazer agora é tu aparecer com outra na frente dela Dois dias tentando esse gol E o cara tá orgulhoso de dizer não É só ver pra ti, Gustavo Pega essa pedrada aí Não dá pra viver só de pôr de vida Tem tudo pra buscar a vitória Muitas vezes no futebol Quem joga pra empatar acaba perdendo Por isso eu não gosto desse tipo de postura Manda pro gol Eu clipei ontem um gol pra te pegar aqui Ah, final de semana eu tava com o tio É, final de semana eu tava Que bola Que bola E a torcida tava gritando Bosse aí de novo Toma Bosse aí Cala tua boca Caralho Caralho Nunca mais, mano Fala um aí Que bola Meu cara parece o Lebron James Agora que eu me li Me lembro bem Aquele Fluminense LD1 em 2008 Eu vi todo o jogo Thiago Neves metendo 3 gol Como eu tô fazendo aí Toma É um mexeu Fazer não Mais jogo Oh, a máquina Que bola Olha só Viramos jogo também Olha isso Sem o Play Styles Ele fez Um abraço no jogo Sai fora Foi um chutaço Mas o goleiro também deu mole Eu já salvei Olha o bola Deixou o cara no chão Caraca, tá fácil O bola já dominou a bola Deixando o cara no chão De jogo importante, casa cheia Todo mundo ligado Expectativa de jogo disputado De uma partida boa pra se acompanhar Chegou pra fazer Ai 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 Ai, mas jolo Ai, mas jolo Ai, mas jolo Não, não, não Não, não, não Tem que entrar mais na pare Tem que entrar mais na pare Faz, Midrão, faz Abraçou o filho finalmente Ah, meu Não mostrou, meu Olha aí Arrepia o cruzamento Olaço Que bola Falei antes ainda Que bola Na direita Não tem como Se meu cara fosse mais rápido Ele passava ali Ai, tava feito o Puskas Do Santos Ode Soares Olha, olha esse Olha essa jogada Já tá pegando o vão Por isso que eu falei Vamos Pega Falei antes ainda Ah, veio o Jeromelo Ah, veio o Jeromelo Ah, veio o Jeromelo Ah, veio o Jeromelo Não, veio o Jeromelo Ah, 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 veio o Jeromelo Tchau.